Eu quero que você tenha nesse momento um coração agradecido a Deus, uma das coisas mais lindas que a gente pode ter, é um coração que diz obrigado Senhor, você reza junto comigo? Obrigado Senhor por todas as coisas que o Senhor me deu, eu sou grato, grato pela vida, grato pela família que o Senhor me deu, pelos amigos, obrigado Senhor por me fazer acreditar, porque o Senhor me deu o dom da fé, uma preciosidade e obrigado Senhor por ter dado a esse coração o dom do amor. Senhor, Senhor, eu peço que em nossa família nunca falte o pão à mesa e a paz em casa. Eu peço Senhor que esta casa seja um ambiente seguro, um ambiente de união, de amor, de felicidade. Eu peço que agora você estenda sua mão na direção deste quarto, onde dorme esse filho, essa filha, seu esposo, quem sabe um neto que mora com você, um filho do coração, um filho do coração e na direção deste que é o ambiente dele, você se lembre, Senhor, que este seja um ambiente santo. Senhor, Senhor, cuida de todos nós aqui em casa, Senhor, ilumina, acende, Senhor, a chama da vida, a luz da vida. O Senhor que deu a vida por nós, vem, Senhor, vem, Senhor, vem iluminar com a luz que nasce do Calvário, da cruz, da ressurreição. Vem, Senhor Jesus, eu creio, eu espero, Senhor, vem, Senhor. Sou feliz, porque sei que viva estás, tudo o que me resta é te amar. Te adorarei com todo o meu ser, quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com o meu coração, majestade, estou aqui para te render meu amor. Eu tenho feito uma coisa que muita gente tem escrito, tem dito da Alcides, como está fazendo bem. Eu trouxe um livrinho aqui, só que o curioso é que o livrinho não tem nada escrito nele. É esse livrinho azul da cor do manto de Nossa Senhora, sem nada escrito nele. Porque eu quero que você prepare um bilhetinho, ou esse bilhetinho que você está rezando agora, esse bilhetinho que você escreveu, pegou uma caneta, um papelzinho, escreveu. Qual é a intenção que você quer que eu coloque aqui? Simbolicamente, minha gente. Haverá um momento, um pouquinho antes da nossa novena, Maria Passa na Frente, em que eu vou estender as mãos e ali então eu vou pedir, me diga, me fala, qual é a sua intenção. E eu vou trazer esse livrinho e vou depositar as suas intenções e seus pedidos aos pés dessa imagem, dessa imagem de Nossa Senhora. Mas isso é daqui a pouquinho. Você já parou para pensar qual período da vida você foi mais feliz? Como eu gostaria que você dissesse, Adalce, já fui feliz em outros momentos, mas hoje é o período da minha vida que eu estou mais feliz. Eu gostaria, né? Mas eu sei que tem muita gente que teve a felicidade roubada, né? E não está conseguindo superar. A gente foi para as ruas para entender qual o momento da sua vida que foi mais feliz e por que foi um momento feliz. Vamos acompanhar. Nossa, teve vários, vários momentos felizes, né? São momentos felizes na vida da gente. Ai, quando a gente casa, quando nasce o primeiro filho. Quando eu tinha meu irmão, que faleceu há pouco tempo, mas foi o período mais feliz da minha vida e quando ele estava comigo. Ah, são preocupações, parte financeira, né? É o momento que nós estamos vivendo. É isso que rouba mais a felicidade, né? Tirar a minha paz é complicado, viu? Quando você tem uma família, você se dedica, entendeu? O que está do teu lado, você meio que, sabe? Você está vendo o que está acontecendo, mas você mesmo não quer saber. Os últimos dez anos foram os mais felizes porque eu consolidei minha profissão, né? Estou me aposentando esse ano. Consolidei minha vida amorosa e cheia de planos ainda para o futuro. Falando de felicidade, eu com a minha família, meus filhos, eu sou feliz, muito feliz com eles. Tudo que eu puder fazer, eu faço. Eu acompanhando aí sobre felicidade, agora eu vou fazer o seguinte. Tem aquela música bonita, é, Pra Ser Feliz? O que é que o ser humano necessita? Eu vou ali, ó. Ó, ó, vem cá comigo, ó. O que é que o ser humano necessita? Tem o envelope 1, envelope 2 e envelope 3. Posso escolher um deles? Pode ser o número 1 ou é o número 2? Fala um número aí, você em casa. Vai. 2. Então vai ser o número 2. Vamos lá. Envelope número 2. Vamos ver o que diz? Será que essa falta de felicidade que você está sentindo, Não é porque não te irrites por causa dos maus, nem invejes os maus feitores. Espera no Senhor, faz o bem, entrega o teu futuro a Ele, espera nele, Ele vai agir. Meu filho, você está se comparando muito às pessoas, é? E esse se comparar às pessoas, está deixando você irritado? Você está bravo porque aquele que só faz maldade parece que está crescendo na vida? E isso está roubando a paz do seu coração? Então é você mesmo que eu quero colocar aqui na nossa caixinha de oração, ó. Para que nesse coração se tenha paz. Para que nesse coração se tenha aceitação daquilo que você é, das suas lutas, dos seus valores, das suas conquistas. Para de se comparar com os outros, meu filho. Minha filha, você é valiosa, você é preciosa aos olhos de Deus. Não precisa ficar com inveja. Aqui está o seu nome, suas intenções, seus pedidos. Agora, minha gente. Para ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Para ser feliz Quantos de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Para o verdadeiro sorriso Para ser feliz O que é que o ser humano necessita? Você vai sentir uma paz E uma alegria inteira Que você fala, Maria, de onde está vindo isso? Daqui a pouquinho eu vou começar a novena. A Maria passa na frente. Daucides, acabei um relacionamento de 10 anos. Faz 8 meses que estou sozinha E estou conhecendo uma pessoa. Apesar disso, tenho medo de não dar certo Pois já fui traída. Preciso perder esse medo Para conseguir ser feliz com outra pessoa. Meu anjo, precisa mesmo Se desfazer desse fantasma do passado. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem a sua história. Não significa que todo homem trai. Essa não é assim uma regra. Tem que ser assim. Que todas as histórias têm o mesmo final. Fracasso. Gente Se eu pensar dessa forma Você pensar dessa forma A gente vai cada vez mais se afundando Se afundando Eu quero te dizer uma coisa importante Para um pouquinho agora E veja o seguinte Será que você não está muito pessimista Em relação à sua vida? Será que você não está precisando Dar uma nova chance para você? Uma outra oportunidade? Eu nem estou falando ainda De relacionamento com os outros Estou falando de você Porque essa decepção que você teve Trouxe aquela tristeza E parece que a tristeza Ela arrumou um cantinho Aí está fazendo morada nesse coração Não Você vai levantar essa cabeça Você vai dizer Eu não quero isso mais para mim não Deus é fiel Existe também Seres humanos Que tentam assim Se aproximar dessa fidelidade de Deus Existem seres humanos Que são bons E seres humanos bons Também praticam coisas ruins Em determinados momentos Mas isso não significa Que são ruins São apenas humanos Por isso frágeis Em algum momento Se eu não tomar cuidado Eu caio também Em algum momento Se eu não tomar cuidado Eu perco minha felicidade Minha paz Sua alma está sangrando Você está precisando dessa música? Gilberto acabou de me falar Dá o sítio Você falou tudo hoje Que eu estava precisando Vou colocar O meu bilhetinho aí Nesse caderninho Que você mostrou Estou precisando de um abraço Gilberto Esse abraço é seu E esse abraço também é Para esse alguém Que me escreveu Dizendo Acho que eu vou desistir De acreditar Que eu posso Ter um ser humano Bom ao meu lado Você pode Existe gente boa Nesse mundo Fica na paz Recomeça filho Recomeça filho Coragem Força Quando tudo for escuro E nada iluminar Quando tudo for incerto E você só duvidar É hora do recomeço Recomece a acreditar Eu estou preparando a novena Daqui a pouquinho tem a novena A Maria passa na frente Vai ser já já Você viu que minha vela está lá Preparadinha Você viu que meu terço Já está aqui também do meu lado Porque eu quero ter terço em mãos Eu quero que você coloque Sua intenção Esse bilhetinho que você escreveu Esse papelzinho aí Que você escreveu Com o nome de alguém Que você está pedindo oração Daqui a pouco Você vai me dizer tudo isso E nós vamos rezar juntos Já já Vai